Quais suplementos normalmente se utiliza no caso de um paciente de TDAH claramente diagnosticado, enveredando para uma abordagem mais integral? A gente precisa pensar em suplementação, muitas vezes, desses pacientes por conta da produção de dopamina. A suplementação tem a ver com a necessidade do organismo de produzir dopamina. A gente tem que se preocupar naquilo que produz dopamina. Então, existem aminoácidos importantes que estão na nossa comida para produzir dopa e nora. Quando eu falo de dopa e nora, dopamina e noradrenalina. A gente reduz na intimidade com elas. Tem um aminoácido chamado L-fenilalanina, é uma das coisas que se utiliza nesse ajuste. Um outro chamado L-tirosina, também é um suplemento de utilização nesses quadros. Ferro, obviamente com tudo monitorado, porque ferro junto com vitamina C, por isso que tem que avaliar ferritina, fazer exame. Porque pode confundir sintomas e ferro e vitamina C são importantes para a formação de dopamina. Sem vitamina C adequada, ou seja, o indivíduo só come tranqueira. Ele não tem vitamina C adequada, ele não tem ferro adequado. Ele vai fazer suplementação para adequar isso, obviamente, e montar esses neurotransmissores melhores, de forma melhor. Magnésio, que a gente tanto fala, o nosso mineral rei, que tem todos os quadros, ele é importante. E esse monitoramento, e aí por isso que eu digo que não dá para todo mundo tomar tudo, porque, por exemplo, L-fenilalanina e tirosina aumentam a dopamina, a gente não pode dar em dose alta para a gente, por exemplo, que tem pânico. Você tem que ter cuidado com alguns que podem agir como estimulantes, dependendo da dose, para a pessoa não ter sintoma de crise de pânico. Que isso pode acontecer, não são poucas vezes que a gente vê isso. Zinco, que é um modulador de um receptor que a gente chama de NMDA, é outra sigla estranha, mas o zinco é importante para isso, por conta dessa modulação desse receptor e, portanto, da agitação cerebral. Coisas naturais, a gente chama de micronutriente e macronutriente, que são importantes para essas formações. E, por último, eu deixei o remédio. Por incrível que pareça, tem muitos pacientes, e apesar disso ser um transtorno de neurodesenvolvimento, o cérebro da pessoa tem uma alteração estrutural ali no desenvolvimento. Muitas pessoas com psicoterapia, que aí eu também tenho que incluir, com psicoterapia, estratégias de aprendizado de como lidar com as situações e tudo isso que eu falei, muitas vezes não precisam do remédio, outros sim. A maioria das pessoas são medicadas logo, sem nenhum tipo de outra observação ou possibilidade de ser outra coisa. Às vezes, automedicadas. Na verdade, uma grande quantidade automedicada consegue o remédio de algumas formas e, consequentemente, acaba ajudando a pessoa, porque vai estimular, vai deixar ela acelerada, mais focada e ela acredita que aquilo, portanto, é a solução dos problemas dela. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, os estimulantes são utilizados, muita gente precisa, para tratar. Não é 100%, na verdade, em medicina nem sempre nem nunca, mas também faz parte do tratamento. Então, uma pessoa com falta de atenção pode ser um transtorno de neurodesenvolvimento, mas também pode ser uma alteração orgânica, todos que eu falei aqui. Também pode ser um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ou outra coisa que altera a atenção. Então, nem tudo que é falta de atenção e foco é TDAH. É de um sofrimento tão grande, os prejuízos que a pessoa tem, que quando se descobre um adulto que tem isso, e que você vai vendo, a pessoa vai contando a história, você vai vendo, nossa, isso é um TDAH. E quando se trata, a pessoa melhora tanto, ela melhora tanto o desempenho, ela consegue trabalhar, ela consegue cumprir as metas, ela vai conseguindo fazer as coisas que ela não conseguia antes. Tem gente que chora, dizendo, nossa, como eu não sabia disso até agora na minha vida, e vim saber com 30 anos, com 35 anos, e com 40 anos, porque eu nunca soube disso. Olha, gente, 2 a 4% dos adultos têm TDAH, até 6% das crianças. Mas 2 a 4% de adultos podem ter, aliás, tem na estatística de adoecimento, e esse prejuízo é muito grande. Eu abordei aqui TDAH com aquelas coisas que vocês sabem, que é a minha forma de pensar, não somente no remédio, mas aquilo que a gente tem que fazer que melhora. Então, dá uma olhada aí em tudo isso. Se você acha que foi importante, compartilha com outras pessoas para essa pessoa assistir depois, tá? Para que ela observe isso, dê uma olhada nisso, ou tenha mais atento a esse assunto. Inclusive, para quem acha que tem, que muita gente está dizendo que tem TDAH, dizendo nas redes sociais hoje em dia, porque tem alguma falta de atenção. Então, a pessoa precisa observar esses outros fatores que podem gerar isso, e que, na verdade, não tem a ver com o transtorno de neurodesenvolvimento. TDAH TDAH TDAH